E olha, temos aqui na Arpina, temos juntamente aqui com o terror da Réz, Rafael aí, o da Tereza Cristina, tá falando da Réz, a Réz nunca mais coisa mesma, né, que tem ódio aqui, né, você tá doido, vamos roxar agora, sei lá, é o Noia, vamos Noia, bora Dale, então vamos, vamos Dale, ele vai dar um tempo aí mais, vamos, vamos ver como é que estão os guardas, né, ó, falou Rafael, não dá um papo no, vai cá ó, é o Rafael da Tereza Cristina, eu nem sei onde é que ele botou, ele botou lá na frente, formado Tereza Cristina, e nós vamos se jogar, né, pro BH, BH é quem, deram pra mim tá lá, já, ontem se perdimos lá com o Tepeu, fui lá pra casa dele lá, não sei pra quê, vamos lá comer um caranguejo, me enchi uma cara, tu é doido, mas tá bom lá, aproveitei bastante, final de semana, curti bastante, você tá doido, esse é o pino aqui, olha, final de semana é um fervo, cara, saiu de dia ainda, aí eles vão socando o caminhão, agora um 30 metros desse aí, como é que sai daí, com um troço desse? Tu é louco, bota o caminhão, tudo pra teu lado, e tu, tio, o que tu vai fazer? Vai ir pra frente ou vai deixar o ir? Você tá doido, né? Tereza Cristina tá lá, nossa, ele botou lá na frente, ó, pra te ver que não tem lugar, né? Olha lá, olha lá, o terror da reggae, ali tem pra casear, meu velho, você tá doido, careta do carro também, né? Saiu aí, Nicolas? Ali, terror da reggae, Tereza Cristina. É, infelizmente, a réis é imprevisível, né, caralho, olha só, você vê que vão pegar só esse pedacinho de colchuga, né? Ai, meu Deus, é só pra acabar com o draw do carro, né, ali, chega lá no design, mano. Não dá pra acreditar, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, mas se na Fernanda quiser chegar lá e não tiver chovendo, vai ser uma pena, então. Vou lavar de caldinha, fala. Não é louco. Cara, não vou sair quando é uma viagem de caminhão, não foi. Você tá doido, né? É a vida do irmão, caminhãozeiro, né, coisas. Eu, juntamente, ô, Nicolas, né, tava no draw também o carro e agora já era. Já era grau, né, já era, já era, tem que maracujá zero lá na frente, lá, ó, varendão, maracujá. Você tá doido. E aí, os burins não tem o que fazer. Aí, ó, a solta já tá secando, ó. Não tem o que fazer. Tá vindo uma sirenezinha lá atrás, já vou desligar mais para ir, e aí, ó, a ambulância. Vou desligar de portas. Ambulância, ambulância, viu, viu, viu. Não tem ninguém aí com pedra ar vizinho aqui do ar. Olha aí, ó, eu falei, ó, o asfalto seco, ó. Meu Deus do céu, cara, o que que é isso? Ô, São Pedro. Ajuda nós a chegar no BH limpinho. Você tá doido. Paredão de maracujá. Você tá doido. Sardar ali, carregar um maracujázinho, né? Cara, não descer pra dar dor. Isso é uma pena, né? Lá, me deu uma carrada ali. E, ó, o que que eu falei do tempo doido, ó. Só aquela pancadinha, só pra sujar o carro mesmo. Só pra tirar o pretinho, cara. Que desgrave, né? Você tá doido. Pior que eu não comprei pretinho pra retocar. É pra acabar. Vai lá pra frente se tá chovendo já também, né? Tu é doido, tu é doido. Eu ia vir pra dar uma latraca. Nossa, vai tá chovendo com força. Olha lá, chega tá branco. Essa semana, eu acho que vai dar uma novidadezinha, hein? Uma novidade nova pra vocês. Meu Deus do céu, vai dar boa. Eu vou deixar vocês curiosos. Eu vou deixar pra falar só depois que der certo. Eu falo pra vocês. Eu quero esse abafo e falar antes, né? Tem muita gente, sei lá, de ser o olho forte, não sei lá. O pé já vai saber, né? A temporada não dá certo. Eu vou deixar pra falar depois que tiver aí, nem andar menos do bagulho, né? Mas o tempo já vai dar boa, né? Ou comenta... Parada em cima da pista e comenta. Eu almocei agora, mas como eu tenho ansiedade, né? E a minha ansiedade, eu não sei, é... É fome. Chá. Meu senhor, ele tá pegando fogo, né? É a desiditada aqui, né? Teimosa... É a chuva. Se fica teimando, em sujar os carros. Cê tá doido. Ó, não deixei a roupa pra lavar, ó. Meu Deus. Tem que ficar sem roupa, né? Parando aqui pra dar um grauzinho de paninho, né? Ninguém é bobo. Meu tanque eu enchi demais, cara. Ele tá vazando pelo buraquinho, né? Caralho. E aí? Só o ouro? Tranquilão? Só o talentinho, né? Aproveitar que o tempo melhorou, né? Deu, deu. Aí eu peguei uma chuva ali, um assalto molhado, só pra cagar o carro. Tá acompanhando aí. É mesmo? Tá me chamando no seu vizinho aí, ó. Como é que é teu nome? Samuel. Samuel é o seu? Viu o mar, Samuel é o viu o mar. Vai direitinho? Caratinga. Caratinga? É, perto de Maladaro. Ah, então tá fazendo o quê? Serviço? É. Aí sim, ó. Só o ouro, seu vizinho. Aí sim. Valeu, mano. É, vai. Satisfacendo aí. Bom serviço. Caratinga. Perto de Valadares. Governador Valadares. Ah, cê tá doido. Aí, ó. Não. Não, 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 não. Vai nosar de novo diesel aqui nesse tempo, que tem que ter certeza. Não, não. Não, não. Tem que ver se tem pretinho pra vender lá. Ah, mas vai dar pra tudo? Que eu não comprei esse caramba. Atiando. Já era pra ter comprado esses pretinhos. Ah, e não compre, não compre. Ia comprar lá no Alpino e não comprei. Olha os goris. Chama. Os goris da caixaria. Cê tá doido ainda. Não terminar o grau aqui, porque, ó. Meu Deus, tá pegando. Meu Deus. Pra derreter. Não é bom, cara. Nossa, o suor escorreu doido e agora ficou bom. Uma liga é uma liga, mano. Não tem o que fazer. Aí. Já um pouco eu vou virar o funcionário de cabeça pra baixo, quer ver? É, já que eu rirei, né? Não se conta. Tá doido. Tá bom. Tchau. Tchau.